E aí pessoal, tudo bom? André Jornal do canal trazendo pra vocês hoje mais um vídeo de unbox. Desta vez, esta belezinha aqui, esta maravilha aqui que é o TWS-I13. Já trouxe muitas vezes aqui no canal o TWS-I12, dessa vez eu trouxe o TWS-I13 e o 14 também. Vou deixar aqui no cards aqui pra vocês poderem assistir depois. Tanto o I-12 quanto o I-13. Beleza pessoal? Vamos lá. Muita gente tira dúvida lá no I-12. Lembrando, eu só tiro dúvida de quem é inscrito no canal. Quem não é inscrito no canal, problema de vocês, porque eu faço conteúdo pra quem se inscreve no canal. Certo? Bem, sem mais delongas, vamos lá. Vou abrir esta belezinha. O TWS-I13, ele foi inspirado do AirPod Pro. Quem não conhece o AirPod Pro, é este bonitinho aqui. Está até na caixinha dele aqui, simpático. E a caixinha dele, a case dele, ela é mais gordinha, comparada ao TWS-I12. O I-12 ele é mais, vou digando assim, ele é mais quadradinho, esse é mais retangular. E ele não tem aquele acabamento touch. Certo? Vamos lá. Abrindo ele, temos os bonitinhos aqui. Eles, ao contrário do TWS-I12, ele não emite luz nas laterais, então a gente não sabe se ele está ligado ou não. É normal isso. A gente vai saber se ele está ligado ou não quando a gente vai acessar as configurações do celular. Vou puxar aqui para vocês verem. Quando eu abro aqui, a situação de Bluetooth, que aí eu vou ver. Ele vai aparecer aqui em novos dispositivos. Por enquanto, meu celular está carregando aqui os novos dispositivos. Se bem que, acho que eu já tinha espareado ele aqui. Deixa eu ver se ele não está perdido por aqui. AirPods. Aqui, ó. Ele está aqui em cima. AirPods Pro. Opa. AirPods Pro de Adriano. Eu não quero que ele seja meu. Eu vou mandar ele esquecer o dispositivo. Para a gente começar desde o comecinho, para vocês verem tudo bonitinho como é que ele é. Então, ele está aqui. Abri a case. Eu vou procurar. Ele vai estar aqui, ó. AirPods Pro. Ele vai estar com o Pro de Adriano. Ele faz essa apresentaçãozinha também. Por quê? Porque ele é uma réplica do AirPods Pro. Vamos dar um conectar aqui. Ele vai conectar. Conectando. Deixa eu ver se dá para vocês verem direitinho como é que é. Ah, dá para ver sim. Me aproximar aqui da câmera. Já conectou os AirPods. Ele costuma aparecer na tela quanto a case tem de bateria e quanto tem de bateria ainda os fones. No caso aqui, ele não apareceu. Mas ele aparece. Quando você conecta a primeira vez, ele aparece. Tanto quanto tem de bateria na case e quanto tem no fone. Certo? Ele acompanha o cabo carregador. É um mini cabo light. Então, não é um micro USB. Vou aproximar bem para vocês verem. Aqui, ele é um light. Ele é um cabo light. Ele é o mesmo cabo que carrega o iPhone. Mas isso não quer dizer que ele funcione só com o iPhone. Tá, gente? Ele funciona com qualquer aparelho que tenha tecnologia Bluetooth. Vem o manualzinho também. Aqui no manualzinho. Ele vem o manualzinho em chinês. E o manual em inglês. Certo? Aqui no manual em inglês, ele vai me informar aproximadamente quantas horas ele tem de carregamento. Vamos ver aqui. Carregamento, total, ó. Tempo de música. Desse aparelho são 3 horas de música. Então, você pode ouvir música por 3 horas ininterruptas que a bateria dele aguenta. Depois, vamos ver. A frequência dele é de 2.4 GHz. A frequência de resposta de 20KW. E o stand-by dele é de 400 horas. O que é o stand-by? Ele não estando conectado no aparelho dentro da case. Então, ele tá dentro da case, guardadinho. Ele fica até 400 horas segurando carga da case junto com os fones. Isso é muito relativo, muito aproximado. Por quê? Lembrando, isso aqui é um fone de baixo custo. Os AirPods Pro. Eu paguei R$25,00 neles. Eu vou deixar o link na descrição pra quem quiser adquirir. Porém, adquira. Lembrando que é um aparelho de baixo custo. Então, essas informações aqui não são muito precisas. Certo? Ele tá com esse plástico aqui. Porque eu não tirei o plástico. Ele é novo. Não achei necessidade. Falei, eu vou deixar o plastiquinho aqui bonitinho. Ele tem um botãozinho aqui atrás também. Não sei se dá pra vocês verem. Vou me aproximar de novo. Ele tem um botãozinho aqui atrás também. Igual no i12. Só que como a minha case é preta, eu não consigo ver a luz de carregamento. Como que eu vou ver a luz de carregamento no AirPods Pro? Eu abro a case e aperto. Vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês na câmera. Bonitinho. Acho que ela não tá captando. Não dá pra ver direito. Quando você aperta pra fazer o carregamento, vocês vão ver que lá dentro da case, ela vai acender uma luz azul. Ou luz vermelha. Deixa eu colocar um fonezinho aqui. Vamos ver se ele consegue... Ó. Opa. Vamos colocar aqui. Ó lá. Bem aqui no cantinho, pessoal. Ó lá. A luz azul que eu falei. Tanto de um lado quanto do outro. Ou do outro lado que você vê pouco. Desse lado você vê mais a luz azul. Quer dizer que a sua case tem carga para carregar os seus fones sem problema algum. Se ele tiver vermelha, é porque ele não carrega. Ó, pois o fone aqui ele aparece mais fácil. Ó, a luzinha azul lá dentro. Ao contrário do i12 que tinha que ver pela entrada light. Esse aqui você olha dentro da própria case. A case aqui eles não falam quanto tempo tem de bateria, nem a amperagem da bateria. Deixa eu ver aqui se tem alguma outra instrução. Não. Eles informam apenas que o AirPods Pro, ele terá apenas 70 minutos. Uma hora e dez os fones dentro da case. Já estão carregados 100% e aí você vai ter 3 horas de música. Então, dentro da case uma hora carregando. É equivalente a 3 horas ouvindo música. E para carregar a case, uma hora de carga. Espeta aqui, deixa uma hora carregando. Ela está 100% carregada. Certo, pessoal? Agora, quero mostrar para vocês aqui as opções que ele possui dentro do celular. Com os AirPods já conectados, está conectado. Eu posso até mudar o nome do AirPods, deixar só AirPods Pro. Olha lá que legal. Eu vou ter um controle de ruído. Esse controle de ruído aparece porque ele é uma réplica do AirPods Pro da Apple. Só que o AirPods Pro da Apple, ele custa 2 mil reais, 3 mil reais. Eu não sei o preço ao certo, mas ele é muito caro. Por quê? Ele possui um sistema anti-ruído. Ele tem um controle de ruído. Então, ele faz um ruído branco. O que é um ruído branco? É um ruído que anula os outros ruídos da rua, do ambiente. E faz com que você tenha um som nítido. No caso, ele aparece estas opções. Cancelamento de ruído. Ruído do ambiente. Ou desativado. Porém, não funciona. Ele aparece, mas ele não funciona porque para gerar esse ruído, ele precisaria ter mais alguns equipamentos eletrônicos dentro do fone que não tem. E é por isso que ele custa 25 reais. Certo? Eu poderia colocar o anti-ruído de um lado só ou do outro e tudo mais. Porém, ele não existe isso. Detecção automática de uso. Que é a opção do iPhone para saber quando você está usando de fone de ouvido. Carregamento otimizado. E é basicamente isso. Outra diferença que eu tive com ele. No AirPods 12, você vai controlar tanto a música, avançar música, retroceder música, parar a música, sempre passando o dedo na lateral. Nesse fone não. É sempre na base. Então, dois cliques, um clique, passou para baixo e para cima. Você vai aumentar o volume, abaixar o volume. Dois cliques, para. Não, um clique, para. Dois cliques, para. Continua a música. Três cliques, avança a música. Se der dois cliques no outro fone, ele volta a música. É basicamente isso. Som, qualidade de som, não é boa. Já vou ser sincero. A qualidade de som do i12 e da turma do QRY, que é um outro fone. Vou deixar aqui um card também para vocês do QRY. É muito superior à do i13. Porém, o conforto do i13 é muito maior. Então, ele é um fone muito mais confortável. Ele não cai do ouvido com facilidade. E, em compensação, ele não tem também um som tão nítido quanto os outros concorrentes. Certo? Porém, se você quer sair por aí falando que você tem um AirPod Pro, fica bonitinho. Esse é o cara. Combinado, pessoal? Basicamente, essas são as informações. Eu testei ele por três horas seguidas. O fone funcionou tranquilamente ouvindo música. Quando ele foi descarregar, ele descarregou. Primeiro um fone. Depois, o outro fone. Ele não descarregou os dois fones de forma uniforme. Então, caso isso aconteça, eu indico que deixe um fone sozinho, o que está descarregando mais rápido, sozinho carregando na case. Deixa isso para fora. Depois de uma hora, você vem e coloca o fone que descarrega, que demora mais para descarregar dentro da case. Assim, eles vão carregar de forma uniforme. E aí, você não vai ter mais esse problema de um descarregar antes do outro. Certo? Se ele não estiver carregando, não estiver funcionando, descarte. Isso aqui é um aparelho, um fone de baixo custo. E dificilmente o vendedor vai trocar ou ele vai reembolsar ou algo do gênero, por ser um valor muito pequeno. É mais fácil você descartar e comprar outro. Certo, pessoal? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Lembrando que eu só respondo comentários de pessoas que são inscritas no canal. Então, aproveite e se inscreva no canal. E eu vou ficando por aqui. Beleza, pessoal? Valeu, falou, fui e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri